Muy buenas flamencos flamencas, aqui é Flávio Rodrigues e você já deve ter ouvido essa expressão quadro flamenco por quê? O que que quer dizer quadro flamenco? fica com a gente que eu vou contar pra vocês quadro flamenco não é nada mais, nada menos do que todos os artistas flamencos de uma casa ou de um tablau colocados em cena no palco, como por exemplo essa foto que você vai ver agora tá, mas por que que se chama quadro flamenco? porque quando você vai assistir um espetáculo de flamenco num tablau, você se coloca de frente pro palco quando vai dar início o espetáculo os artistas se colocam em cena os guitarristas se sentam nas suas cadeirinhas os bailaores se sentam nas suas cadeiras os cantaores atrás de pé e toda essa disposição como nós vimos na foto compõe o que a gente chama de quadro flamenco por isso se dá o nome quando você bate o olho ou você faz uma foto naquele palco você vê perfeitamente o que seria uma pintura um quadro flamenco porque estão todos caracterizados e todos devidamente colocados em cena curtiu esse conteúdo? dá um joinha compartilha esse vídeo com quem você achar que possa ter interesse nesse conteúdo deixe seu comentário deixe ideias perguntas pra gente saber que tipo de conteúdo você quer o que você gostaria que a gente publicasse isso a gente vai estar transformando em novos vídeos para compartilhar com todos aqui na nossa plataforma sigam a gente também no nosso youtube no nosso instagram e por suposto no nosso facebook se você ainda não se inscreveu na nossa lista VIP faça isso agora aqui nesse endereço www.totalflamenco.com e você receberá ebooks gratuitos pdfs, vídeos convites para workshop e uma série de conteúdo exclusivo para os nossos seguidores VIP porque o flamenco deve estar ao alcance de todos hasta luego eu vou . Legenda Adriana Zanotto